Rúbia e Tony Guerreiro Ô Cícero, tem uma turma aqui que tá ligando da Bahia Já mandou mensagem pro Jota várias vezes pedindo a música do Elvis Será que sai uma do Elvis aí? Pô, o cara estragou minha surpresa Que eu ia obrigar ele a fazer essa música Agora vai sair Ah, agora sai Enquanto ele vai organizando, aproveitar mais uma vez e agradecer aos parceiros Tem muitos pedidos aqui, eu acho que não dá tempo Agradecemos ao Sindicato Rural de Anaúba Ao José Aparecido A Capuça e Malharia Alô Neuza, Espaço Gold Esse espaço que a gente tá aqui, bacana É o espaço que é do Renê Agradecemos a Nortline A internet de qualidade que tá fazendo a transmissão A Cidade FM 94,5 Ao Ramon Alexandre Batejão Baterias, Bancop Rosa do seu Nilson Alô Rosa Kenco Light Alô Wagner Wagner dos colchões quânticos Kenco Light Ponto dos celulares informática Panorama Palace Hotel Explosão Calçado Charlão do Frango Assado Também Posto Vitória Alô Heleno Artes Brindes Moda Fashion E também Companhia do Espeto O João aí da Pizza Pizza Deliciosa Paula, tem alguns comentários Vou passar pra Paula aqui Que já adianta, né? Obrigado, viu Paulinha? Pela boa vontade de estar aqui com a gente Valeu, Paulete Toda a equipe dessa querida e maravilhosa rádio Vocês todos são muito bacanas Agradecer aqui a Rádio Cidade, né? Minha rádio Que liberou, né? A gente aqui pra estar aqui fazendo Bacana Obrigado Fazer essa live E eu é que tenho que agradecer Porque eu cresci ouvindo vocês E ainda ouço até hoje Que bacana Eu falo que eu sou uma moça mulher De 33 anos Que é apaixonada com músicas Que não é da minha época Mas eu me sinto Eu sinto que eu nasci fora de época Mas que bom Porque pelo menos eu aprecio música de boa qualidade Obrigado Deus te abençoe, menina Amém E olha só A galera aqui no YouTube Tá participando bastante Tem muita gente aqui pedindo músicas pra vocês Mas também tem gente também Mandando muita mensagem maravilhosa, tá? E eu vou ler algumas aqui Porque já tem bastante comentário Mas a Jéssica Medeiros Dias Ela pede para o Pedro Mandou avisar pro Pedro Boi que chegou E que quer uma urubu, se são Tá pedindo urubu Ah, urubu Pedro vai fazer uma e depois eu faço urubu O Baú Ribeiro Ele manda um abraço para o seu irmão Billy E pra você e o companheiro Pedro Boi Baú Ribeiro Baú Ribeiro Radiadores Obrigado, Baú Baú de Mariano Nossa Senhora Vinícius Gonçalves mandou um alô também para o Billy Vinícius, seu amigo Vinícius da Martínica A galera também está pedindo para vocês pedirem para poder se inscreverem no canal Dar o like e ajudar esses artistas, gente Então, curtam e sigam aí também o pessoal nas redes sociais E valorizem o trabalho desses artistas incríveis que vocês tanto admiram E também a Lu Dornelas acabou de entrar na live, está mandando alô e está pedindo muita música Principalmente Banzo Banzo, gente Banzo Essa eu quero ajudar a cantar Arco-íris, Pedro Boi Arco-íris também, Pedro Boi E a Regina Veloso Cadê a música de Dona Maria? Falaram tanto da Comadre Aproveitar que tem um grande amigo que está assistindo, está curtindo Lá no sul, em Balneário Camboriú Nosso amigo Antony Antony, fotógrafo, grande talento Não está mais aqui em Janaúba Mas está lá, grande amigo nosso Já produziu várias capas de discos meus Obrigado, Antony Um abraço E a gente vê essa qualidade dessa live Pessoal está elogiando E quem está por trás das câmeras ali é o Anderson Torchelsen VTI Por isso que está bacana assim E na sonoplastia Ronaldo Só para ter ideia Interessante, nós estamos aqui Uma boa parte das lives que eu vejo De artistas até renomados Com uma câmera, ou duas aqui A gente está com uma, duas, três E com uma GoPro ali ainda Muito legal Quatro câmeras Então está bem organizado Está uma produção muito show de bola Valeu aí A produção de? Pessoal da sonoplastia J. Dias É, o cabo é bom Vários produções É o evento que o J. Dias organiza Fica bem feito Ele preza pela qualidade sempre Está aí, vamos lá Cícero Bili Alves e Pedro Boia com vocês Vamos ouvir Pedro Essa música maravilhosa De Wanderly Wanderly Jackson Antunes é fã da sua avó Azevedo Você lembra quando nós fizemos um show lá em Januária? Nós encontramos um show em Januária? Lembro, lembro Eu, Teva Azevedo e Jackson Antunes E você teve um show Depois você que fez o encerramento da festa Muita gente E eu estava lá no Brasil Escutando você na Januária Já tinha 13 anos Mas que voz maravilhosa Realmente a sua voz é muito bonita, cara Você que fala Obrigado Bili, essa música também vai para você Uma obra-prima de Wanderly Obrigado, meu amigo Realmente é uma obra-prima Meu doutor Cadê o senhor? Turma do Boca de Pira Rosinha Sabe o que mais quero agora? Meu bem Sair e chegar lá fora Pra encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada Também Que me oferecesse um colo Um ombro Onde eu desaguasse todos Disse canto Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos De ninguém Sabe o que mais quero agora? Meu amor Morar no interior Do meu interior Entender por que se agridem Se empurram pra um abismo Se debatem Se combatem Sem saber Meu amor Meu amor Deixa eu chorar Até te cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Pode sair Sabe o que mais quero agora? Meu bem Saí Sabe o que mais quero agora? Saí Encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada Também Que me oferecesse um colo Um ombro Onde eu desaguasse Todos Desenganam Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos De ninguém Sabe o que mais quero agora? Meu amor Morar no interior Do meu interior Entender Por que se agridem Se empurram pra um abismo Se debatem Se combatem Sem saber Meu amor Deixa eu chorar Até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Pode sair Adeus 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 Vamos fazer o urubu Quem foi que pediu urubu Gente Caramba Mexe comigo Essa música é muito forte Mexe comigo Essa música É enjoada Ele só canta Chato Cabra Guinness Maior produtor Em número de Produções E músicas gravadas Mas também É o nosso É o rei O Teo Azevedor É o maior folclorista do Brasil Também É o maior Urubu Urubu Um bicho tão humilde Não perturba ninguém Não perturba ninguém Só faz ajudar Mas é tão desprezado Pelo ser humano Humilhado E ele resolveu fazer o desabafo Assim Marromeno Assim Em prosa Verso Cantando Sou o bicho urubu Pro bicho homem Vou falar Sou gari Da natureza Deus assim Quis me criar Eu trabalho Todo dia Pois eu sei Que dia a dia Meu salário Vai inchar Sei que é puro despeito Tanto assim me desprezar Que sou feio E nojento Que nem presto Pra cantar Meu emprego É garantido E não corro O perigo Da falência Me pegar Mais nojento Do que eu Você é E vou provar Mojo Até tem um do outro Pois se fica sem banhar O seu couro Escabela Olho Enchem de remela Casamento Vai pro ar Meu trabalho precioso Só Deus Só Deus pra reconhecer E não espero Que me diga Obrigado A você Ingrato É pra mãe Maia Que orgulho Que orgulho Que gostam dessa canção Que é muita gente que gosta Graças a Deus Que é importante Que é interessante Que é importante Se inscreva no canal 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 E... 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 e essa live eu estou dedicando da minha parte, de todo o coração para uma pessoa que me encontrou na rua eu comecei assim, gravei meu disco através dessa pessoa ele me deu a iniciativa de autoconfiança a maior parte que ele fez para mim foi essa autoconfiança ainda financiou a gravação do meu primeiro disco eu estou falando de Renato Corrêa Moreira familiares de Renato que estão nos assistindo eu sou eternamente grato a essa pessoa, a pessoa que eu nem gosto de lembrar que realmente fico triste, apesar de eu saber que ninguém morre, tenho certeza disso absoluta, eu estou falando de Renato da Martinica meu irmão, um abraço meu amigo meu amigo, meu irmão Deus seja louvado o filho, me pediram ali Banzo Banzo é a doença da saudade que dava nos negros quando vinham exportados de lá para cá a doença da saudade eles entristeciam até morriam e morreu muita gente morreu muita gente de saudade de voltar para a sua terra natal a doença da saudade é a doença da saudade e nós morando lá no Rio de Janeiro eu e o Deu Brauna Carlin Tião Godurinha Ju Adilso Jacaré aquela turma foi para lá aventurar esquecemos que era longe vamos gastar emprego chegar com a música e tal tudo mais e aí deu a vontade de voltar e cadê o dinheiro? aí deu a vontade de voltar era Natal estava esperando o Natal estava chegando e a gente com saudade do povo e a gente com saudade de comer uma carninha de solo um arroz com piqui e aquele trem todo foi crescendo dentro da gente e a gente não tinha como voltar porque não tinha dinheiro aí um cabra deu uma ideia e essa ideia foi boa demais ele falou vai ali que aquele pessoal pode ajudar vocês aí nós fomos o que que eles arrumaram para nós? arrumaram uma passagem de trem para nós voltarmos até Belo Horizonte Belo Horizonte para cá está em Minas Gerais a gente vinha até a pé, né? vem, vem, vem aí nós fizemos banzo ô Pedro, interessante o que você está falando porque os artistas que nem nós eu, você e tantos outros que a gente não tem respaldo financeiro que vai ter uma garra mesmo na coragem se a gente for contar muita gente nem acredita vê a gente cantando aqui mas não sabe as noites ah, não sabe as noites nas estradas com fome, sem banhar sem rumo, sem nada sem rumo, sem direção é, mas é isso aí você me permite uma coisa pois sim eu quero começar essa música pode? você me permite? semeei os meus versos nas brechas da calçada e essa gente apressada nem parou pra ouvir sei que o minuto é demais pra quem só pensa em subir sei que morro de banzo se calo meu canto e fico aqui sei que morro de banzo se calo meu canto e fico aqui adeus adeus gente urbana vou voltar pro norte de minas gerais adeus gente urbana não quero mais ser fingente morrer indigente aqui na capital acabo de ganhar acabo de ganhar um passe na segunda classe de um trem da central acabo de ganhar um passe da segunda classe de um trem da central semeei os meus versos nas brechas da calçada e essa gente apressada nem parou pra ouvir sei que o minuto é demais pra quem só pensa em subir sei que morro de banzo se calo meu canto e fico aqui sei que morro de banzo se calo meu canto e fico aqui adeus gente urbana e nesta semana vou voltar pro norte de minas gerais adeus gente urbana não quero mais ser fingente morrer indigente aqui na capital acabo de ganhar um passe na segunda classe de um trem da central acabo de ganhar um passe na segunda classe de um trem da central acabo de ganhar um passe na segunda classe de um trem da central Que maravilha! A gente imagina, o nosso cérebro, toda vez que a gente ouve uma música ou alguém conta alguma história, a gente viaja. O nosso cérebro cria imagens. Nós gravamos as nossas memórias através da imagem. E eu fiquei ali tentando enxergar a história que vocês estavam cantando e, ao mesmo tempo, tentando entender o que estava se passando ali na mente do Pedro Boi. Que legal! Gente, eu fiquei arrepiado na hora que eu vi a forma que ele estava cantando. E não é a primeira música que ele canta assim. O Jota estava me falando ali. O Pedro Boi canta brincando. O Cícero Bouliaus é um cara que a gente conhece e vê o amor de cantar. Agora o Pedro eu estou admirando hoje, já vi outras vezes. Mas eu estou mais de perto nesse momento aqui que a gente está. É um show, é uma oportunidade incrível. Eu fui convidado. O Jota falou assim, ah, Dilson, é filantrópico. Aí comentou, eu falei, não, é um prazer estar aqui. Que show! A gente assistiu um show assim, feito praticamente para a gente, quem está aqui assistindo. Só a equipe de trabalho. Foi muito bom. Então, essa emoção, acredito que quem está lá em casa, quem está assistindo, está sentindo também. Que bacana! Aproveitando esse eixo aqui, falando de música, que leva emoção, que leva tudo isso. DJ Gustavo, sei que você está assistindo. Vai para você. Está vindo uma live aí especial. Uma live bem diferente de DJ. DJ Gustavo aí com certeza vai me matar a pau. E se der, estarei também aqui ajudando nessa live do DJ Gustavo. Tá bom? Abraço. Vamos esperar com muita expectativa essa live. Vamos voltar aí a esse show incrível. Cícero Bili Alves e Pedro Boi.